Que bela coisa A ria serena Dopo na tempestad Velaria fresca Parecia na fiesta Que bela coisa Na yurna Ta e sole Mãe Ta e sole Que bela Que bela A sole Mãe Ta e sole Que bela Que bela Quanto Que bela Que bela Que bela Que bela Que bela Mãe impunia Soto fresca Tôia restaria Quando fa no teu sol Se ne se ne Mãe tu sol O sole, teu velho gene O sole meu Estão pronta a te O sole, o sole meu Estão pronta a te Estão pronta a te Mãe tu sol O sole, teu velho gene O sole meu Estão pronta a te O sole, o sole meu Estão pronta a te Estão pronta a te O sole, o sole meu Estão pronta a te Estão pronta a te Estão pronta a te Estão pronta a te Estão pronta a te